Um morador da cidade de General Carneiro, de 30 anos de idade, foi transferido pelo helicóptero do SAMU depois de sofrer um infarto. Ele foi encaminhado para o hospital de Ponta Grossa, onde passará por procedimentos médicos especializados. De acordo com informações, depois de sofrer um infarto em General Carneiro, o morador foi socorrido e recebeu uma medicação de metalize, que estabiliza o quadro clínico do paciente para que possa receber atendimento mais qualificado. O paciente foi transferido de General Carneiro pela Ambulância Alfa do SAMU até o aeroporto de União da Vitória, onde foi alterado para o transporte aéreo, visando agilizar o atendimento do paciente. O transporte aéreo ocorreu por volta das 15 horas e a previsão de viagem era de 30 minutos. Legenda Adriana Zanotto